João Paulo, 27 anos de saudade João Paulo nasceu em 28 de julho de 1960, Brotas, São Paulo. José Henrique dos Reis era filho de Henrique Neri dos Reis e Faraildes dos Reis, teve uma infância humilde e chegou a trabalhar como pedreiro e carpinteiro. Em 1980, junto com Daniel, José Daniel Camilo, começaram a carreira na cidade de Brotas, interior de São Paulo, adotando seu nome artístico de João Paulo em busca do sucesso em um segmento que ainda sofria muitos preconceitos. Separadamente, eles já possuíam alguma experiência, João Paulo formava com o irmão mais velho Francisco Eduplaner e Neri e Daniel tocava e cantava em rodas de viola e festivais desde os 5 anos. O curioso da história da dupla é que os dois eram rivais nas apresentações que faziam em circos, praças e festivais. João Paulo cuidava do gado nas fazendas do pai de Daniel enquanto cantava com o irmão. Mas essa dupla não foi muito longe. Logo os dois amigos estavam cantando juntos, primeiro como José Neri e Daniel, com o objetivo de gravar um disco, o que aconteceu pela gravadora continental, Chantecler. Estava Pronto Amor Sempre Amor, lançado em 1985. A partir daí, a dupla já como João Paulo e Daniel começou uma busca intensa e incessante pelo sucesso, divulgando o trabalho nas rádios e nas cidades do interior paulista. Porém o mercado fonográfico nacional só começou mesmo a aceitar a dupla, que sofreu inclusive o preconceito racial, em 1992. Em 1996, com o lançamento de João Paulo e Daniel Vol. 7, a dupla finalmente se consagrou. O CD trazia a canção romântica Estou Apaixonado, versão para Estou Enamorado, de Donato Estefano, que fez muito sucesso nas emissoras de rádio e na televisão, tendo sido tema da novela Explode Coração, da TV Globo. Outra canção da dupla entrou na trilha somnora da novela O Rei do Gado, atuada Caipira Pirilume. A morte Em 12 de setembro de 1997, João Paulo voltava para Brotas, onde morava, depois de um show realizado em São Caetano do Sul dirigindo pela Rodovia dos Bandeirantes por volta de uma hora da manhã. No quilômetro 40,5 em Franco da Rocha, seu carro capotou por várias vezes e o cantor ficou preso às ferragens, não conseguindo sair do veículo, que se incendiou em seguida, decretando, assim, o fim da dupla que estava no auge da carreira. O enterro foi realizado em sua cidade natal, Brotas, e milhares de pessoas participaram, até duplas sertanejas como Chitonzinho e Chororó, Leandro e Leonardo Zezé de Camargo e Luciano, amigos do cantor, estiveram presentes para a despedida, João Paulo deixou a esposa Rosane Barbosa dos Santos Reis e sua única filha Jéssica Renata dos Reis, na época com seis anos. No mesmo ano, o show Amigos produziu uma bandeira com uma pintura do cantor, feita em homenagem a ele, com Daniel cantando duas canções, Canção da América com Chitonzinho e Chororó, Leandro e Leonardo Zezé de Camargo e Luciano e Te Amo cada vez mais com Leandro, Chitonzinho e Luciano. Mesmo depois de perder o amigo e parceiro, o sucesso não parou para Daniel, que continuou na carreira solo. Um pouco da história do cantor João Paulo. Um pouco da história do cantor João Paulo.